Silêncio no subterrâneo. Prepare-se para testemunhar o milagre da natureza. Duas espécies de formigas, uma colônia, uma história épica. O mundo das formigas está prestes a revelar seu segredo mais incrível. Duas espécies, diferentes, mas unidas. Uma jornada fascinante começa agora. Essa é uma formiga do gênero Camponotus, com duas espécies, cada uma com uma cor. Para melhor compreensão, vamos chamá-las de Camponotus amarela e Camponotus preta. As duas têm muitas características em comum, como preferir construir suas casas em árvores e troncos secos. As Camponotus amarelas gostam mais de sol. Já vi muitas colônias delas em paredes que recebem muito sol. No entanto, elas são noturnas, ou seja, só saem à noite. Já as Camponotus pretas têm ninhos nas sombras, ou seja, ao contrário das amarelas, que preferem um habitat com boa incidência de sol, as Camponotus pretas preferem o oposto. Essa observação já demonstra algumas características, talvez para se esconder de predadores? Vamos investigar mais para frente. Encontrei essas rainhas em minha casa entre setembro e novembro, período em que ocorrem suas revoadas. Essas revoadas acontecem na primavera e no verão, logo após as primeiras chuvas. Todos os formigueiros que possuem formigas aladas entram em estado de frenesi, expulsando ou guiando suas irmãs com asas para fora. Quando seguras, elas voam e realizam o voo nupcial, onde ocorre o acasalamento. Cada rainha acasala com um ou mais machos, enquanto cada macho só pode acasalar uma vez. A rainha que acasalar com vários machos garante uma melhor variedade genética. Isso é essencial para iniciar uma colônia com indivíduos mais resistentes ao ambiente e a outros patógenos. Após o acasalamento, o macho morre e é consumido pelas formigas ou serve de alimento para uma grande diversidade de animais. Após o acasalamento, a rainha vai pousar no solo e procurar um lugar ideal para iniciar seu formigueiro. Mais da metade das rainhas que tentam iniciar um formigueiro não conseguem. As tanajuras, por exemplo, têm apenas 1% de chance de sucesso. Isso se dá por vários motivos. Um deles é nós mesmos, pois alguns comem essas formigas na farofa, um prato bem popular no Brasil. Outros motivos são os predadores naturais que atacam durante as revoadas. Machucados são fatais para esses indivíduos pequenos, podendo causar infecções, atraindo fungos e bactérias. Raramente uma formiga rainha sobrevive por muito tempo machucada. Agora, com nossas rainhas em mãos, vamos fazer um abrigo para elas. Para isso, vamos usar um pote comum e um pedaço de algodão úmido. Colocaremos 3 camponotos pretas e uma camponotos amarela. Você vai entender o porquê ao decorrer do vídeo. Já no primeiro dia após juntá-las, observei ovos. As rainhas conviviam harmoniosamente, sem sinais de disputa pelo poder. Notei que as camponotos pretas assumiram inicialmente a proteção dos ovos, mas ainda é cedo para tirar conclusões. Na primeira semana juntas, a quantidade de ovos era incalculável. Havia ovos em todos os lugares. Notamos novamente que apenas uma das camponotos pretas os protegia ou carregava para onde quer que fosse. Observamos também que apenas a camponotos amarela está sem asas, enquanto as três camponotos pretas ainda as possuem, apesar de não ser regra para rainhas arrancarem as asas. Vamos ver o que acontecerá mais para frente. Infelizmente, perdi o registro da segunda semana de desenvolvimento. Mas não havia muitas mudanças significativas, apenas ovos e larvas em estágio inicial de desenvolvimento. Já na terceira semana, testemunhei uma surpresa incrível. Você pode estar pensando que a maior surpresa foi o aparecimento dessas pupas, mas não foi. Vou te explicar já já como temos uma linha de poder, uma hierarquia dentro dessa colônia. Antes, vamos falar sobre essas pupas. A evolução, ou o nascimento de uma formiga, acontece da seguinte forma. Após a postura dos ovos, demora de uma a duas semanas para o nascimento das larvas. As larvas vão passar pelo estado de crescimento que leva até duas semanas. Após isso, a larva faz essa pupa. Esse casulo é feito pelas próprias larvas, com um tipo de fio de seda. No estado larval, as rainhas alimentam-nas com a reserva de gordura que possuem no corpo. Essas rainhas podem ficar até dois meses apenas alimentando as larvas, sem sair do formigueiro para pegar qualquer tipo de alimento. A reserva de gordura dessas rainhas está localizada no abdômen e no tórax. É verdadeiramente impressionante pensar em ficar até dois meses sem se alimentar, ainda mais tendo que manter as larvas vivas. Antes de testemunharmos o nascimento das operárias, vamos mergulhar no fascinante mundo da comunicação das formigas. Uma sociedade complexa onde o poder e a hierarquia são rigorosamente estabelecidos. E um único erro pode ter consequências fatais. Você pode achar que as formigas se comunicam apenas com as antenas, mas não é só isso. A comunicação no formigueiro é fundamental para que uma hierarquia seja estabelecida. Sem uma linha de poder, uma colônia não se sustenta por muito tempo. Tive uma colônia de camponotos em que deixei duas rainhas juntas. Porém, nessa colônia, apenas uma vai poder ficar no poder. Para isso, uma tem que ser eliminada. A não ser que elas entrem em acordo ou uma delas se renda. E isso aconteceu. A comunicação entre elas se dá por meio de vibrações ou toques bem agressivos, como se uma estivesse dizendo Ou você se rende a mim, ou vamos ter um problema. E nesse caso, vamos dizer que a mais fraca se rende na esperança de ficar viva. Mas a rainha dominante sabe que isso não vai durar para sempre, pois assim que as operárias nascem, elas vão eliminar uma das rainhas. O final dessa história é que, desde o início, a formiga dominante apenas usou sua subordinada para produzir mais ovos. Assim que a colônia está estabelecida, a rainha dominante intensifica seu feromônio demonstrando sua superioridade. As operárias, então, eliminam a rainha subordinada sem piedade. A hierarquia é estabelecida e o poder consolidado. A rainha dominante empregou uma estratégia fenomenal, garantindo controle total sobre a prole. O crescimento da colônia se torna exponencial. Voltando à nossa colônia. Agora você verá os sinais secretos. Embora a rainha amarela esteja em minoria, ela demonstrou controle sobre as outras. Sempre que alguma delas se aproximava, ela fazia vibrações ou tentava se impor sobre as demais, afirmando sua presença. Ah, só para deixar claro, se nenhuma das rainhas se render e ambas quiserem o poder, elas lutarão até o fim. Eu presenciei isso em outro formigueiro antigo, onde, infelizmente, nenhuma das rainhas sobrevive. Vamos continuar avançando no tempo e ver o desenrolar dessa disputa. Alguns dias depois, notei que uma larva estava crescendo mais rápido e ficando maior do que as outras. Pensei que fosse uma larva de soldado, mas não era nem operária nem soldado. Dias depois, ela se transformou em pupa. Breve, vamos ver a surpresa que tem aí dentro. Uma semana após a formação das pupas, várias delas escureceram, indicando que as formigas estão prestes a nascer. Observei que uma das rainhas apresentava danos na ponta da asa, provavelmente causado por outra rainha, já que ela não conseguiria alcançar o final de sua asa. Isso não significa nenhum risco à sua vida. Outra rainha pode ter tentado ajudá-la a arrancar as asas. Atualmente, o formigueiro parece tranquilo, com uma aparência de paz. Conforme observamos neste vídeo, essa calma aparente na colônias frequentemente precede uma grande disputa. Todas as rainhas aspiram ao poder absoluto, mas a rainha amarela possui uma vantagem significativa, pois já demonstrou dominância sobre as demais. Com o tempo se esgotando e as operárias prestes a emergir, a luta pelo poder promete ser fatal. Para evitar perdas irreparáveis e garantir a sobrevivência das rainhas, tomei uma decisão estratégica. Resolvi realizar um experimento interessante. Coloquei cada rainha em potes separados até que cada uma desenvolvesse sua própria colônia. No entanto, há um obstáculo. Os ovos são praticamente indistinguíveis, impossibilitando identificar quem é a mãe de cada um. Por outro lado, isso é excelente para observar como cada rainha reage ao ver operárias não filhas nascerem. Então, eu separei elas da seguinte forma. Deixei a camponotos amarela sozinha e com menos ovos do que as outras. O motivo! Nas minhas observações, ela tem um crescimento mais rápido do que as camponotos pretas. O que pode ser explicado porque onde eu moro é um local mais quente e as camponotos pretas vai ter um crescimento mais devagar, pois gosta mais de lugares frescos. Então deixei as camponotos pretas com mais ovos. Durante a mudança, duas camponotos pretas ficaram estressadas. Como nenhuma demonstrava dominância sobre a outra, decidi mantê-las juntas por algum tempo. Dessa forma, uma pode proporcionar companhia à outra, reduzindo o estresse. Então relembrando, deixei a camponotos amarela sozinha, uma camponotos preta sozinha e duas camponotos pretas juntas. Ah, só para lembrar, aquela pulpa gigante ficou com essa camponotos. Já já você vai ter uma surpresa com o que vai sair dessa pulpa. Um novo capítulo para a colônia. Após quase dois meses de espera, as operárias finalmente nasceram. Agora a colônia tem um futuro promissor. Essa nova geração promete fortalecer a colônia, garantindo o sucesso e a prosperidade do formigueiro. Um momento histórico para as rainhas, marcando o início de uma nova fase de crescimento. Agora vamos ver como as rainhas estão lidando com operárias que não são suas filhas legítimas. A camponotos amarela teve uma experiência única. Nenhuma operária amarela nasceu com ela, mas ela adotou as operárias como suas próprias filhas. Após cuidar delas desde larvas, então seu feromônio também está em seu DNA. Isso criou um laço especial. Curiosamente, uma operária amarela também nasceu entre as camponotos pretas e foi aceita sem reservas. Essa harmonia entre formigas de cores diferentes é um testemunho da capacidade de adaptação e cooperação desses incríveis insetos. Aquela pupa gigante finalmente revelou seu segredo. Um macho alado. Você pode estar se perguntando como isso é possível, já que uma colônia precisa ter pelo menos dois ou três anos para produzir alados. Vamos entender como os machos alados são formados. A formiga rainha tem controle sobre o tipo de ovos que ela coloca. Quando ela decide não fertilizar um ovo, nasce um macho alado. Mas por que ela resolve dar vida a esse macho alado? O estresse pode ter sido o fator decisivo. Após abandonar sua colônia original, voar pela primeira vez e assumir a responsabilidade de iniciar uma nova colônia, a rainha pode ter esquecido de fertilizar o ovo, dando origem a um macho alado fora de época. Infelizmente, a temporada de revoada já passou, então ele não poderá cumprir seu papel reprodutivo. Agora, resta torcer para que as operárias cuidem dele, apesar dele não ser bem-vindo por não contribuir em nada na colônia. Camponotos são formigas carnívoras e também apreciam líquidos açucarados. Em seu habitat natural, cultivam pulgões para obter esses nutrientes. Uma alternativa eficaz é uma mistura de água, leite e açúcar, proporcionando uma refeição equilibrada e atraente. Fiz um formigueiro para cada uma das rainhas. Essa Camponotos já se estabeleceu. Lembrando que vou mostrar todo o processo a partir de agora das colônias. Cada colônia terá seu próprio formigueiro. Posteriormente, permitiremos que as colônias compartilhem os formigueiros para observar se os traços característicos das quatro rainhas se mantêm e se elas podem se unir ou coexistir harmoniosamente. Mas isso é o futuro e o futuro é logo ali. Música 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 Música